Fala aí galera, tudo tranquilo? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Galera, vamos começar mostrando para vocês como que está o tempo nos últimos dias aqui onde eu moro. Realmente está chovendo bastante, está chovendo o dia inteiro e está fazendo muito frio. Eu acho que são os dias que mais estão fazendo frio até agora, nesse ano de 2023. Mas por que eu estou mostrando isso para vocês, galera? Porque quando o tempo está desse jeito, está esse friozinho, essa chuvinha, e quando eu vou jogar um videogame, eu sempre acabo me lembrando de uma vez, quando eu era criança, que eu fui chamar um amigo meu para brincar, só que ele precisava sair com a família e ele acabou emprestando para mim uma fita do Donkey Kong. Eu já conheci o jogo, o Donkey Kong 1, já tinha jogado algumas vezes. Aí eu peguei a fita dele emprestada para ficar jogando sozinho em casa e galera, eu passei a tarde inteira jogando até poder finalizar o jogo. Foi a primeira vez que eu pude estar finalizando um jogo da série Donkey Kong, do início ao fim, sozinho, sem a ajuda de alguém mais velho ali, de algum outro amigo para me ajudar. Eu joguei simplesmente sozinho e pude chegar até o final do jogo. Então essa é uma das lembranças que eu tenho de quando eu era criança, de estar jogando videogame. Eu tenho certeza que cada um de vocês que estão assistindo também tem uma lembrança bem particular de cada um de vocês. Só para dar um exemplo aqui, imagine você que tenha sido uma criança lá no começo dos anos 2000. Vocês ganharam de Natal aí ou de aniversário um Mega Drive 3 da Tectoy, né? Vocês passavam a maior parte do tempo jogando sempre que dava. Vocês estavam jogando ali, né? Inclusive vocês acordavam, tomavam café da manhã, se arrumavam para ir para a escola. Enquanto seus pais estavam terminando de se arrumar, aqueles 10 minutinhos, vocês aproveitavam para ligar o videogame e vocês jogavam aqueles 5, 10 minutinhos como se fosse um tempo bem precioso, né? Para hoje, quando a gente é adulto, 5, 10 minutos de diversão às vezes não é nada. A gente até prefere deixar de lado. Mas quando a gente é criança, 5, 10 minutos acaba importando bastante. Então, 5, 10 minutos, 15, jogando videogame quando a gente é criança realmente vale muita coisa. E eu estou falando justamente de algumas lembranças, esse sentimento de nostalgia que a gente sente de vez em quando, né? Porque o que eu vou mostrar para vocês agora acaba me lembrando um pouco da minha infância jogando videogame, né? Então, galera, eu vou mostrar para vocês essa TV de tubo que eu comprei aqui, tá? Essa aqui é uma TV de 21 polegadas de tela plana da LG. Se eu não me engano, o nome dela é Flatron, pelo menos é o que está escrito aqui na parte de cima, né? E é uma TV bem legal para se jogar videogame, tá? Então, ela tem entrada videocomponente também, que por enquanto eu ainda não estou usando, estou usando apenas a entrada V, mas a entrada V tem duas, tá? Então, eu até deixo tanto o Super Nintendo quanto o Mega Drive instalados de uma vez. Essa TV eu comprei no último domingo, né? O último domingo que passou, lá na fila do rolo. Não foi um preço lá tão legal, eu acabei pagando um preço um pouquinho alto, mas eu acho que valeu a pena. Ela realmente está muito em bom estado, a imagem dela é muito boa, muito legal. Acaba ficando muito divertido jogar consoles clássicos nessa televisão. Então, sem contar que o tamanho dela, 21 polegadas, é um tamanho perfeito, ideal para mim, do jeito que eu queria. Até pouco tempo atrás, eu tinha uma de 29, não igual a essa, né? Uma da Toshiba de 29, só que ela tinha defeito na tela, na imagem dela. Então, eu acabei me desfazendo dela, né? Eu vendi por um preço bem baixo, acabei quase que dando de graça. Mas eu me desfiz dela e depois eu esperei um pouco até aparecer a oportunidade de estar comprando uma que seja um pouco menor e com uma imagem boa. E ficou legal também, porque como eu moro em sobrado, cara, eu tive que subir a escada e com uma TV de 21 polegadas ficava até um pouco mais fácil, né? Então, realmente, galera, eu estou muito feliz de ter comprado essa TV aqui. Eu quero aproveitar e mostrar para vocês também algumas fitas de Super Nintendo que eu comprei há um tempo atrás, mas só agora que eu estou tendo a oportunidade de mostrar para vocês que são três fitas que eu comprei no AliExpress de Super Nintendo. Eu tenho o costume de falar fita, de vez em quando eu falo cartucho, mas eu creio que as duas formas estão certas, né? Então, foram três fitas que eu comprei no AliExpress de três jogos que marcaram a minha vida, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. E eu acho que é o melhor preço que se tem para comprar fitas paralelas de Super Nintendo, tá? Quando a gente quer ter a fita, mas não tem condição de comprar original, eu acho que o AliExpress atualmente é a melhor opção. Não é todo mundo que tem, que sabe comprar no AliExpress, algumas pessoas têm medo de comprar porque é uma coisa de fora e preferem comprar em lojas físicas ou lojas online aqui do Brasil mesmo, né? Só que acaba pagando um pouco mais caro e eu acho que compensa mais para mim estar comprando pelo AliExpress. Então, o primeiro jogo que eu vou mostrar para vocês aqui, galera, que eu comprei nessa leva foi o Donkey Kong Country 3, tá? Então, eu já serei todos os três Donkey Kong de Super Nintendo, tá? Já joguei bastante todos os três. Atualmente, são os jogos que eu mais jogo com a minha esposa, né? Os que eu mais jogo não, né? Na verdade, são os únicos porque os jogos que ela mais gosta é Donkey Kong. De vez em quando eu tento até apresentar algum outro jogo para ela, mas o que ela gosta mesmo é de Donkey Kong. E aí, eu comecei comprando pelo 3, tá? Mais para frente eu vou comprar os outros dois também. Então, é um jogo que recentemente eu pude estar zerando ele 103%, né? Fiz tudo o que tinha para fazer. E eu vou mostrar para vocês aqui o cartuchinho também, galera, porque realmente é um cartucho bem bonito, muito bem feito. Um defeito que tem nele aqui é a label, que veio para mim já saindo pouco. Dá para ver que tem uma parte que está descolando. Fora isso, está tudo bem legal. O parafuso dele realmente é bem parecido, idêntico, né? Ao parafuso original dos cartuchos de Super Nintendo. E são cartuchos assim, galera, que não tem frescura. Colocou, ligou e já pegou, tá? Não tem que ficar soprando, passando borracha, pincel, nem nada do tipo. E o outro jogo que eu vou mostrar para vocês aqui é o The Legend of Zelda A Link to the Past. Se eu lembro da primeira vez, galera, que eu joguei esse jogo, eu estava com o meu irmão na locadora aqui mais próxima de casa, quando eu era criança, pré-adolescente, né? E a gente estava procurando uma fita lá para alugar e eu acabei vendo esse jogo e fiquei com vontade de alugar, cara. E realmente não tem como não gostar, né? Principalmente depois quando a gente vê o jogo pela primeira vez, né? Eu acho que antes desse jogo eu realmente nunca tinha imaginado como tinham jogos com mundo aberto tão grandes já para o Super Nintendo. Realmente, aquela Hyrule de The Legend of Zelda A Link to the Past, realmente era muito grande. E eu lembro que a gente começou a jogar, a gente até foi evoluindo muito bem no jogo, foi entendendo toda a mecânica até que chegou na parte que tem a biblioteca lá e eu não sabia que tinha como derrubar o livro daquela estante. Eu fiquei procurando, procurando o que fazer, mas eu não sabia como que fazia para derrubar aquele livro. Eu não sabia nem se aquele livro podia ser derrubado. E acabou que passou os três dias, passou o final de semana, eu tive que devolver a fita para a locadora e depois nunca mais joguei The Legend of Zelda A Link to the Past de uma forma física no Super Nintendo. Eu tive que jogar bastante tempo depois através dos emuladores, né? E de lá para cá eu já finalizei o jogo três vezes. Então é um dos jogos de Super Nintendo que mais me trazem boas lembranças. E o outro jogo que eu vou falar para vocês, mostrar para vocês aqui que eu comprei é o Goof Troop. O jogo da Capcom é bem simples, só que é bastante divertido. Eu acho que o único problema do Goof Troop é que ele é muito curto e muito fácil, né? Porque além das fases serem fáceis, tem lá os passwords que ajudam bastante para poder estar zerando o jogo, tá? Mas realmente é bem legal, né? Eu lembro bastante nas primeiras vezes que eu joguei, cara. Quando tinha lá os quebra-cabeças que a gente tinha que chutar as pecinhas, né? As pedras lá para encaixar elas nos lugares corretos, cara. Como eu quebrava a cabeça tentando passar por aquilo e hoje eu consigo jogar assim sem nem pensar direito. Eu já lembro, tudo quase de cor, né? Então, hoje em dia para mim jogar esse jogo é bem fácil. Mas nas primeiras vezes que eu jogava, eu acabava apanhando bastante, principalmente nessas partes aí. Então é isso, galera. Essas foram as aquisições e eu acho que ficou uma combinação bem legal de aquisições, né? Eu já tinha então o Super Nintendo, eu já tinha o Mega Drive. E eu mostrei para vocês aqui a TV que eu comprei, né? Uma TV de tubo bem legal. E mostrei também as três fitas de Super Nintendo que eu comprei no AliExpress. E ficou uma relação bem legal de itens, cara. Porque são coisas assim que me trazem boas lembranças, uma nostalgia, né? Dos tempos de crianças. Eu acabo me lembrando também de alguns dias atrás que eu ouvi um anúncio no Mercado Livre. Alguém apareceu lá vendendo uma TV de tubo com um Super Nintendo, tá? O valor que a pessoa estava pedindo por essa TV e o Super Nintendo, tudo junto ali, era de 12 mil reais. E eu não vou nem falar muito do valor, galera. Eu vou falar mais do título, do anúncio, que era Kit Nostalgia. TV de tubo mais videogame. Volte à década de 90. Algo assim, galera. A pessoa estava vendendo, então, um Kit Nostalgia. Isso me chamou bastante atenção, galera. Porque hoje em dia, infelizmente, as pessoas acham que nostalgia é uma coisa que dá pra vender. Que dá pra comprar. E eu acho que não é bem assim, galera. Nostalgia é um sentimento, né? Por ser justamente um sentimento, é que é de graça, né? Então, não existe preço pra nostalgia. Assim como não existe preço pra saudade, por amor, pra alegria. Nostalgia é um sentimento. Simples assim. Esse anúncio, galera, muita gente acabou reclamando. Ficou bastante famoso aí. Eu até procurei print pra mostrar aqui pra vocês, mas não acabei encontrando novamente, né? Eu acho que, às vezes, o anúncio já nem tá mais disponível no Mercado Livre. Mas é isso, galera. Digam nos comentários o que vocês acharam dessas aquisições. Digam aí nos comentários também se vocês têm alguma lembrança boa aí da época de que vocês eram crianças, jogando videogame e tal. Então, digam nos comentários aí que eu quero saber, beleza? Mais uma vez, muito obrigado por assistir. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Falou! Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. 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 Tchau.